Detox Produções O Número 1 Da neta O Número 2 Ass scarcity guau Look straight Look 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 man Look 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 Lara vi Capa le Castanha O meu cu duro transmite energia, fosse cultura, só diversão E qual fosse a distraição, acho algum calma pra ter compreensão E no Rangel já temos a defesa, tu até pode ser o ponta na minha baliza Você não marca, mas eu não gosto dessas coisas Eu dou sempre com a minha humildade, com a minha batalha Eu não diga, então se troca e cuia, eu não te cuio Eu te adoro, vou solar a vida, pele e castanha Orgulho do Rangel, vocês sabem, isso é famoso Em Angola é fácil, difícil é sustentar a fama Eu não quero me borrar na lama, tô causado, padrinho, larama Manacabula é batalhadora, ela faz de tudo por tudo Para sustentar a sua família, depois da morte do marido Manacabula não bebia, agora dá show É guarda-rede no quimbombo, da dia pausa no rafu E da noite tá no capão, com oito dias que a conta brazuca E o conta paulo, li as mexeram, dão força na Manacabula Cinco horas a bater no hula, mamãe que já entra na via Sempre disposta pro trabalho e ansuda pra fazer uma missa O people do Guedes cangalha, pensam que ela passa na palha Mas eu fico sempre estupefato com a forma como ela trabalha Ela é a mamãe que dá show, agrada todos meus bros Eu já sei que quando a banda tá limpa, é a mamãe que limpou Porque ela leva mais ovo que todas as mães Pra deixar de boca aberta teus pais Ela tá mais famosa que todos os cantores Porque a mamãe que já tem fãs Manacabula tá vim 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 Entenderimento, Otávio Milhão, bebe lá que fala bongo, checa, checa, checa mata, deixa cair o rei, mala, repenta. Música Tudo o que passa aqui vira sucesso. Detox Produções. Tchau, tchau. Tchau.